Nego drama, entre sucesso e lama Dinheiro, problemas e férias, não fama Nego drama, cabelão crespo e pele escura A ferida rachaga, a procura da sua Nego drama, tentar ver e não ver nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada Sente o drama do preço e da cobrança No amor Ódio e na insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um breto e fudido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, sirene, choros e velas Passageiros do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive minhas ordens e covardias Periferias, vielas e curtis Você deve estar pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão Veja você quem mata Recebe o mérito da fada que pratica o mal Pobre, preso, morto, já é cultural Registros, histórias, escritos Não é conto, nem fábulas, lendas ou mitos Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão Foi você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus dudas de batalha Eu era a carne, agora eu sou a própria navalha Tintim, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu tirei Pocó, quem teve lado a lado e quem só ficou na porta Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das minhas fracas Negro drama de estilo, pra ser se for Tem que ser, que se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre é provável Que és um homem, não um covarde Que Deus te guarde, pois eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos Mas ambos que vêm do vento Eu visto preto, cordeiro e por fora Guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória, a hora Essa estrada eu vejo dólares e vários que latem Falo pro mano, não morra Mas também não mate O tic-tac não espera vejar um ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiros Pesadelo é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz nunca existiu Num clima quente a minha gente sofreu Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Negro drama